Ações de segurança relacionadas ao período do carnaval também serão realizadas na área de abrangência do 62º Batalhão de Polícia Militar. Nessa região vai ter festa nas cidades de Raul Soares, Ipanema, Embé de Minas, O Baporanga e Corrego Novo. O tenente Antônio Moraes explica sobre a atuação dos policiais militares. Põe ele para falar aí, Jairão. Nós teremos um efetivo aumentado em cinco municípios da área do 62º Batalhão. Em especial as cidades de Ipanema e Raul Soares, que são locais de evento, culturamente falando, com mais movimento de foliões. Estaremos, a Polícia Militar estará com 100% do efetivo distribuído em todas as cidades. Férias, caçadas, militares que estavam de folga também sendo empenhados. Enfim, a Polícia Militar estará totalmente à disposição para o empenho nesse período de carnaval em todas as cidades de Sexagenas Batalhão. É, e que tenhamos um feriado de paz.